Um adolescente de 17 anos, portando uma faca e uma tesoura, manteve o irmão de 15 anos e a avó de 70 anos reféns por 12 horas. O fato ocorreu em Poços de Caldas, no sul de Minas. A suspeita da ação do adolescente seria a abstinência de drogas. Familiares tentaram convencer o adolescente de liberar os familiares. Com a recusa, foi acionada a polícia. Uma equipe do BOP, Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar de Belo Horizonte, se deslocou da capital para atender a ocorrência. O caso ocorreu nesta casa que fica na rua Salvador Flores, na Chácara São Francisco, na região do Bortolã, zona oeste de Poços. Segundo a Polícia Militar, o adolescente de 17 anos manteve a avó de 70 anos e o irmão de 15 como reféns em cárcere privado. Segundo a PM, a mãe do adolescente contou que ele é dependente químico e tudo indica que estava em abstinência das drogas. Ele discutiu com o irmão, ficou agressivo, passou a gritar, trancou a porta da casa e colocou as chaves no bolso para impedir que a avó e o irmão saíssem. Ele ameaçava matar os dois caso a polícia fosse chamada. Mas a PM foi acionada e logo depois iniciou as negociações para a libertação das vítimas. Depois de 12 horas, o adolescente se entregou à polícia. Na delegacia foi ouvido e está à disposição da justiça. A equipe do BOP veio de Belo Horizonte para ajudar na ocorrência, mas a própria PM de Poços conseguiu a libertação das vítimas um pouco antes da chegada do BOP. O desfecho foi que no final, a conversa, a negociação, o tempo todo dos policiais militares, veio a fazer com que ele se entregasse. Lógico que o estado dele, psicológico também, pelo período, grande período de negociação, acabou que facilitou no final a ação da polícia militar. O protopolo visa a preservação da vida, tanto dos policiais, quanto das vítimas, quanto do próprio autor. Ressaltando aí que ele esteve num estado de confusão mental o dia todo, por isso que é uma ocorrência bastante complexa para nós. Bem, a justiça determinou que o menor de 17 anos que manteve a família refém vai passar por exames em Poços de Caldas. Um laudo clínico vai ajudar o Ministério Público a decidir sobre a internação. O adolescente foi transferido para um hospital que é credenciado em atendimento psiquiátrico. O adolescente foi transferido para um hospital que é 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 um hospital.